Compramos uma mochilinha do Pernalonga pro Will, é lá da Cacau Show, vem a bolsinha e um ovo de Páscoa, o ovo é de chocolate ao leite, um ovo normal assim, simplesinho, a graça realmente tá na mochilinha e ela é bem bonitinha, é infantil, então ficou um tamanho excelente pro Will, a gente vai colocar nele agora, valeu a pena né, porque ele gostou bastante, ele tá bem empolgado, então vamos provar pra ver como que fica, né? Will, que lindo, meu amor! Ah! Isso parou! Impressionou, minha cara! Caramba! Will, você tá muito lindo, Will, você tá de mochilinha do Pernalonga? Pode deixar ela solta e amarrar na frente, porque senão ela não vai parar não, deixa ela mais solta a alça e dar um doce na frente. Não, eu não vou deixar isso, Will. Will, você tá de perna longa? Não, não. 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 Ah, eu não dou conta desse meu cachoelho não, gente. É o meu coelho em cachorro, B. Will, você sabia que você tá muito lindo? Você sabia? É o meu coelho em cachorro 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 em cach